O concurso começou mais ou menos como uma brincadeira entre cabeleireiros na década final de 70, acho que de 79. Começaram a fazer uma brincadeira num sítio de uma eleição de missa à beira de uma piscina. E hoje é a maior festa gay do país, né? O público geralmente do Miss Brasil gay é de 8 a 10 mil pessoas. O concurso não permite travestir. Não pode ter uso de silicone, de hormônios, nada disso. Você tem que ser um rapaz que se vista de mulher e fique feminino. A brincadeira é uma paródia dos auros tempo do concurso de Marta Rocha. Da Ida Maria Vargas, né? Marta Vasconcelos, que foi no universo também. O concurso é uma homenagem carinhosa às mulheres. E a gente que viveu aqueles momentos de glória e de sonho, hoje a gente revive num mundo gay com muito mais glamour do que o concurso de Miss Brasil de Mulher. E aí 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 da brincadeira do menino querer ser menina, é uma brincadeira, que todas começam brincando. Meu nome é Lívia Scarelli, Flávio Monteiro, Evely O'Hanna, Johnny Ross, Ellen de Castro, Cristine Bastos, Rochelle Santos, Vila Dornelis. Adma Sivu, Adma Chuva, como você quiser. Meu nome é Juliane Nogueira, representante do Paraná. Aqui eu sou de São Paulo. Eu sou mãe da Miss Goiás. Sou Miss Sanchez de Aracaju, Aracaju Sanchez. Meu nome é Julia Sanchez e sou cantora. Dá uma palhinha aí. Se eu não entendi, eu só iria sair. E não, nós vamos, 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 vamos. Em primeiríssimo lugar, Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca. Michele Ronda, Michele Ronda. Recebe o troféu e a faixa da vencedora do ano passado, Julia Soshis. Michele Ronda. É o dia da bicha. Quando é o dia dela, bem, não tem conversa. Se ela estiver com a luz... Me desculpe as feias, mas beleza é essencial. E assim, a gente tem que ser imparcial. Mas quando você vai ver na história de cada uma, primeiro, praticamente, ela é muito bonita, realmente. Muito bonita. Segundo, você vê a história dela. Ela é de Rondônia. Onde é Rondônia? Rondônia. Viajou três dias no ônibus. Quer dizer, o sonho que aconteceu virou verdade. Fiquei feliz. O pessoal não sabe o que é três dias dentro de um ônibus pra vir participar, mas valeu a pena. Vale sempre a pena. Sempre, pelo sonho que a gente tiver, vale sempre a pena correr atrás. Não tem obstáculo nenhum que faça parar isso. Você está ouvindo a ZXL 992. Rádio Vitória Régia. Porto Velho. Rondônia. Brasil. Rondônia. 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 Mãe, chegamos, tá? Tudo bem, não se preocupa que foi tudo bem O avião não caiu Fiquei com muito medo, depois eu conto pra senhora, tá? Então tá, um beijo, à noite eu te ligo Vê esse macacão? É, tá em paz de copo Nossa, que lindo, hein? Você vai fazer homenagem ao passador de Copacabana, né? Que é muito badalado, que é muito famoso pelo Rio de Janeiro Eu gostei da cor Vai ficar lindo Só que eu preciso apertar ele mais assim Então vai ter que comprar mais tecido Música 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 Pague o preço, você vai ter tudo Tudo com o preço certo Você quer ser feliz, basta ter 20 reais pra cobrar o tempo Ser livre é um show Acreditar no futuro é bom Sim, isso é um pesadelo Mesmo sendo tão bobo O preço de ser o que isso é É caro E não tem pra comprar no supermercado Música Música Quanto que ele dá? Ai, tá bonito, né? Vamos, vamos embora agora Comprar meia calça Calcinho Tem que ser rosa Esse é fio dental, né? Não Esse é P também É, tamanho 1 Júnior Calcinha da Miss Fica meio estranho, né? Um homem comprando uma calcinha E só vê mesmo amanhã Na hora do concurso Que os homens viram mulheres Antes da maquiagem Eu raspo a sobrancelha Pra fazer uma sobrancelha mais alta Raspo a barba O peito Axilas Braço Depois de tirar dos pelos A gente começa a maquiagem Primeiro é passado um panqueque Pra esconder a marca da barba Ele faz uma sobrancelha também A sobrancelha da mulher é mais arqueada Do que a do homem E começa a colorir Os olhos O preto sempre é utilizado Sempre A boca é contornada Desenho da boca Mas por fora Do desenho natural Pra aumentar os lábios Terminou a maquiagem Ele aplica os cílios E depois ele finaliza com fixador Pra maquiagem segurar mais tempo Porque o maquiador Ele cria um rosto Como se estivesse pintando um quadro Quando a gente tá montado Parece que a gente se sente assim Outra pessoa Você adquire outros hábitos Outros gestos E é natural Você não força Parece que quando eu tô vestido de Michelle Eu me sinto mulher Esqueço que eu sou homem É uma coisa estranha Parece que sai o espírito do Fábio E entra da Michelle Acho que é isso que acontece Tá vendo como é que tá a situação O estresse dentro do camarim está babado Todas estão se arrumando As favoritas já chegaram E eu tô só na minha Bem quietinha A gente tem que estar linda A gente tem que estar unidas Dando as mãos umas às outras Ajudando umas às outras Porque caiu uma pedrinha A gente guarda pra amiga Tá entendendo? Então dá aquela linha Desengancha uma coisa da outra Ajuda a amiga a subir Tem que ser assim Além da rivalidade A gente tem também Que mostrar o companheirismo Olha aí, viu? Tem que ser toda uma solicitude Tá parecendo uma índia Tu acha que eu tô bonita? Aqui, ó Tô nervosa Aquela, né? Bem louca Tô bem transformada Ah, deixa eu pegar a cadeira Estou pronto A Guerreira das Matas Do Amapá A Yara dos Lençóis Maranhenses Tá bonita Essa móvel Eu não tenho mais idade Pra estar correndo em concurso Não pra estar passando por todo esse sacrifício Eu tomo remédio controlado O meu cardenal Não tomei ainda hoje Não tomei cachaça Esse final de semana Eu não tomei nada Eu tô desesperada Eu quero quebrar alguma coisa Agora sim Preparem os seus corações E respirem fundo O luxo A exuberância E a ousadia Estarão presentes Neste momento No Miss Brasil Game Versão 2004 E a ousadia 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 E aousadia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto